eu acho que isso que você está relatando do Maracanã faz parte, isso faz parte é da cultura do futebol o cara está lá, não pode jogar uma garrafa no Marcos Brás xingar ali, infelizmente faz parte da nossa falta de educação, tem gente que vai falar que poxa, não pode nem mais xingar no futebol enfim, é o que é e de fato faz parte da nossa cultura, ok xingar no shopping, já não gosto já não gosto acho que o torcedor por mais irritado que esteja com o time por mais que se sinta sacaneado, roubado ele não tem direito, só porque é apaixonado de atravessar o caminho de um jogador, de um dirigente para ou cobrar, ou xingar sinceramente, não vejo não vejo se isso é só um um incômodo ou pode se transformar num num delito aí já depende do que é falado do que é feito, etc e tal agora isso possivelmente deve ter acontecido no shopping hoje, também não temos provas, imagens né deve ter dá pra imaginar mas não temos provas nem imagens agora gente, pra mim o Marcos Brás com seus seguranças chutando alguém no chão agredindo eu já não tô olhando pro Marcos Brás dirigente do Flamengo gente o Marcos Brás é dono de um cargo público ele precisa ser caçado nenhum vereador deputado senador presidente o que quer que seja tem o direito de agredir ninguém tem direito de agredir o outro na rua pra começo de conversa mas se é uma pessoa que recebe salário público aliás eu acho é um escárnio assim ninguém dá a menor bola ninguém quer nem saber quantas vezes por semana o Marcos Brás vai lá na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro mas enfim inclusive é um dos menos assíduos saiu reportagem já ele é um dos menos assíduos óbvio óbvio o time joga toda quarta-feira todo domingo é óbvio que o cara tá mais preocupado com o Flamengo do que com o cargo público dele na verdade ele se utiliza do Flamengo pra conseguir um cargo público um salário um monte de assessor deve empregar lá cunhado genro deve ter deve ter rachadinha deve ter um monte de coisa ali é bom enfim não tomar cuidado pra não fazer acusações graves aqui mas enfim o cara tem lá o seu interesse de ser vereador da cidade do Rio de Janeiro não aparece é um dos menos assíduos não tá nem aí não deve ter apresentado nenhum projeto de lei não deve ter apresentado patavinas e ainda vai agredir com seus seguranças que possivelmente são pagos pelo Estado também ainda vai agredir um cidadão no shopping cara se a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro não fizer nada amanhã é o fim dos tempos é o fim dos tempos que se dane o Marcos Brás diretor de futebol executivo sei lá que cargo que ele tem no Flamengo agora eu tô olhando pro Marcos Brás dono de cargo público sim é essa é uma questão de fato um vereador vai agredir quem quer que seja por qualquer circunstância que seja é um negócio completamente fora do normal fora do propósito agora não eu tava falando que a gente tava lá e os caras começaram a xingar o Marcos Brás e a diretoria do Flamengo desde então o Marcos Brás é um dos dos focos aí dessa dessa irritação absoluta da torcida do Flamengo com relação ao time a diretoria a tudo né é nesse clima que o Flamengo chega pro segundo jogo a minha questão é o Ilan acha que sim que o fato de hoje tem reflexo na final você acha que tem? Não eu acho que eu entendi um pouco mais detalhadamente como é que tá funcionando o Flamengo estando na primeira final lá em Loco no Maracanã de fato a questão o trabalho do treinador num num funcionar ou ter esfarelado desde a agressão do seu auxiliar ao Pedro já era uma coisa notória né que a distância dava pra perceber a sintonia entre o Sampaoli e seus jogadores ela praticamente inexiste aliás não é novidade Sampaoli com problema de elenco quando o Flamengo contratou Landim decidiu deveria fazer apenas uma pesquisa no Google seria suficiente em vez de ser o treinador que ele falou vitorioso que ganhou foi indicado como um dos melhores do mundo ele é muito mais conhecido por problemas com elencos e situações inclusive não é bem que isso no próprio país é uma coisa muito peculiar isso tudo a gente já sabia o que ficou pra mim de novo é que o torcedor do Flamengo ele não tá revoltado com o Sampaoli vai muito além disso o torcedor do Flamengo ele tá revoltado assim de uma forma bem visceral com a direção do clube Landim pela questão do dinheiro preços e ingressos e tudo mais Brás pela falta de comando em relação ao elenco e o torcedor do Flamengo tá revoltado com seus jogadores salvo raríssimas exceções Bruno Henrique foi enaltecido e tal a torcida do Flamengo tentou apoiar o time no início claro era uma final mas o torcedor do Flamengo tá de saco cheio dessa galera e o Sampaoli é um ingrediente nisso tudo né então o Flamengo pode até digamos pra questão técnica e pra questão tática mudar o seu treinador pra tentar uma cartada na final ou até o final do ano ou no início do próximo ano só que o Flamengo não vai escapar de uma reformulação mais profunda cara que vai além do treinador das outras vezes foi só o treinador um por outro outro por um gringo brasileiro dessa vez eu acho quase impossível e os fatos as agressões elas se você for o capítulo 3 das agressões elas envolvem direção comissão técnica jogadores e torcedor agora você percebe que todo mundo entrou nessa nesse clube da luta todos todos os componentes e de fato essa é uma situação só os youtubers falta falta ainda falta olha não duvido que aconteça não duvido então é uma situação sui generis muito muito diferente a gente já viu várias vários clubes em crise mas a gente quando tem depois de uma bonança muito grande e uma uma certeza da vitória eu acho que a a situação da de você perder o o domínio o controle das coisas também é muito simples é rápido é e vem de repente por isso que os clubes brasileiros não conseguem e em outros lugares do mundo também é difícil as suas tais hegemonias porque o futebol é maravilhoso e ele envolve essas coisas as relações a perda de relações a insubordinação o caos o Flamengo hoje é um caos e esse episódio do Marcos Brás é mais um capítulo desse ano caótico na história do Flamengo do Flamengo do Flamengo